Qualquer pessoa, pode fazer qualquer tipo de pergunta, qual que é lá? Boa tarde a todos, quero parabenizar aqui o pessoal da Bernardo Vidal por estar aqui, parabenizar o prefeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, vocês estão aqui hoje, foi a convite da prefeitura ou até mesmo da prefeitura. Eu não fiz comentários nenhum a respeito da Bernardo Vidal, em momento nenhum, mas confio muito no prefeito Zé Carlos, está certo Zé? Bom dia, quando a Bernardo Vidal esteve aqui para esclarecer o primeiro momento, a prefeitura, não sei se Zé Carlos lembra, mandou convidar todos os vereadores na prefeitura, de oposição e da situação. E desse dia só se fez presente o vereador Chiquinho. E eu vou usar aqui as palavras de Chiquinho. Chiquinho, naquele momento, falou que confiava no prefeito Zé Carlos e colocaria a mão no fogo pelo prefeito Zé Carlos. E até falou algo que, falou Zé, não sei se você se lembra, que Chiquinho falou que você na prefeitura, às vezes, quando as pessoas pedem qualquer coisa, você dá do seu bolso. E a gente sabe que você não tem verba de gabinete, a gente sabe que você não usa carro de prefeitura, está certo? Então, aqui ninguém tem contra aqui a sua pessoa. Você é a pessoa muito direita, a gente vê na rua as pessoas falando bem de você. E o problema da Bernardo Vidal é claro que a empresa tem de vir esclarecer os fatos. E se usasse o meio de comunicação da nossa cidade, seria muito melhor, está certo? Porque aí dá uma resposta a todos. E essa empresa está totalmente legalizada, não é isso? Está certo? E eu tenho certeza e confio muito no prefeito Zé Carlos, está certo? Eu sou líder do PDT, onde temos aqui o nosso presidente, o doutor Ildérico, que não está aqui presente, não vi ele aqui ainda, mas com certeza confia muito no trabalho do prefeito. E o PDT está aqui para apoiar o prefeito e dar apoio ao prefeito no que for possível. Pode contar com o PDT, que está presente aqui em todos os momentos, Zé, de sua caminhada. E jamais vale abandonar, vai estar sempre presente com você. Muito obrigado. 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 Obrigado.